Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o primeiro encontro após a fala de Lula na semana passada, quando ele questionou a meta de déficit zero em 2024 e colocou em xeque o cumprimento desse objetivo no ano que vem. Depois dessa reunião hoje, Haddad concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Em tom de desabafo, ele explicou as razões da queda da arrecadação e listou vários responsáveis. Disse que parte desta queda é culpa, por exemplo, do Banco Central, também do Congresso Nacional e do Judiciário. Ele reafirmou que o seu papel é buscar o equilíbrio fiscal enquanto estiver no cargo de ministro. Vamos ouvir. Meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu que me critica. Fala, pô, Haddad está virando... Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo o que eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazer no passado. Inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erudido. E a reação dos investidores a essa fala do ministro foi negativa. A primeira leitura dos investidores foi a dúvida sobre o ajuste das contas públicas. O dólar, que estava operando em queda no período da manhã, passou a subir após o discurso de Haddad. Agora, sobe quase 1%. É negociado em R$ 5,05. Na Bolsa, o Ibovespa passou a cair após a fala de Haddad. Agora, recua mais de 0,5% e vai na contramão das Bolsas em Nova Iorque, que sobem quase 1% nesta tarde. E no mercado de juros futuros, em São Paulo, a maioria dos contratos opera agora com alta das taxas. E os vencimentos mais curtos, principalmente aqueles da primeira metade do ano que vem, estão perto das máximas do dia. Outro anúncio importante nessa entrevista coletiva de Haddad foi o dos novos indicados para duas diretorias do Banco Central. Para a cadeira de assuntos internacionais, o ministro indicou o professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Piquetti. Já o servidor de carreira, Rodrigo Alves Teixeira, foi escolhido para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Os nomes ainda precisam passar por uma sabatina no Senado para serem aprovados. Às 5 para 6 da tarde eu volto com mais uma edição do CNN Mercado. Agora é hora do bastidor e CNN, com Thayna Falcão e Gustavo Uribe. Boa tarde. 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 Boa tarde.